Olá, frase do dia. Te lembra dos momentos que você mais sentiu sozinho? Você nunca estava só. Quando a vez você teve a angústia de saber que tudo estava perdido, ou então estava do teu lado dizendo que tinha solução? Em tudo aquilo que você achou que estava de água abaixo, que estava sem rumo, sem caminho, sem estrada, sem chão, Deus construiu tudo aquele caminho em uma só solução. Resumindo tudo isso, tenha fé, tenha mais. Mesmo que você senta que aquilo ali não existe mais nada para ter sentido. Deus constrói um motivo e uma razão para viver. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse dia. Um abraço, seu amigo, me deu, do acordeiro.